Música Meio dia e 13 horas das notícias do Legislativo, a Viviane Novaes já está aqui nos nossos estúdios até porque ontem nós tivemos a sexta reunião ordinária, então Vivi, seja bem-vinda, boa tarde e a gente já começa falando de uma proposta do vereador Eduardo Magogli. Boa tarde, Gabriel, boa tarde a todo mundo que está assistindo a gente, exatamente, ontem foi dia de reunião ordinária e a gente já fala aí, porque diversos projetos estavam na pauta, vamos começar então pelo projeto do vereador Eduardo Magogli. Foi aprovado em primeira discussão o projeto de lei complementar com emenda e esse projeto cria o programa Mãos à Obra e o vereador aí, autor desse projeto de lei complementar, falou um pouquinho sobre o que significa esse programa, vamos ver. A intenção desse projeto é poder também participar da administração pública da cidade de Campinas, uma vez que é um território muito grande e às vezes a prefeitura não consegue chegar com os mecanismos disponíveis a todos os lugares. Então este projeto, ele potencializa que o cidadão de um quarteirão, uma quadra, uma rua, sociedades, empresas possam participar da administração pública oferecendo a mão de obra e o custeio de pequenas reformas. E para o vereador Eduardo Magogli, esse projeto, essa iniciativa que é dele, também vai ajudar no desenvolvimento urbano aqui de Campinas. A partir do momento que você faz uma calçada, a partir do momento que você traz uma sinalização, que você traz uma limpeza num local onde que está deteriorado, você está falando de uma melhoria na parte urbana do município. E ontem também, como eu disse, vários projetos estavam na pauta do dia e os vereadores também aprovaram, em análise final, a proposta que institui aqui na cidade a política de transparência na cobrança do IPPU do município. Esse projeto é de autoria dos vereadores Paulo Gaspar e Luiz Rossini. Ele vem no sentido da transparência, para a gente ter um cálculo de IPTU de forma didática, como é feito esse cálculo. Ele envolve o mapa de valores, o valor venal do imóvel, envolve a localização, envolve o padrão de acabamento do imóvel, enfim, é uma conta complexa. E aí, o cidadão, sabendo como é feito esse cálculo, ele vai ficar mais satisfeito, sentindo respeitado pelo poder público no seu direito de saber, e até, se ele não concordar com esses valores, ele saber como que ele pode recorrer. Então, ele vai ter informação a quem recorrer, como que ele tem que montar esse processo, quais os documentos que ele tem que anexar e procurar onde. Tudo isso tem que estar no endereço eletrônico, no site de transparência, e a gente acredita que isso vai tornar o serviço mais eficiente do poder do governo, e a transparência para o cidadão vai ficar mais satisfeito de saber para onde vai o imposto dele. Na verdade, esse projeto é um substitutivo a um projeto apresentado pelo vereador Paulo Gaspar, que aí nós construímos juntos, fazendo algumas adequações necessárias. Mas o objetivo é óbvio. A gente quer que a Prefeitura coloque, divulgue num sistema, no site da Prefeitura, os critérios de cálculo do IPTU. Hoje, a fórmula para se calcular o IPTU de um imóvel não é algo tão simples assim. Então, às vezes, o contribuinte fica com muita dúvida como é que se chegou àquele valor do imposto. Então, a gente pretende que a Prefeitura disponibilize e demonstre como é que é feito o cálculo do IPTU, num primeiro momento. Além do valor venal do terreno, há critérios para definir o valor da construção. Há o fator de depreciação, que desconta, deprecia o imóvel ao longo, com o tempo de vida, dos anos. E há a classificação do padrão do imóvel, em padrão A, B, C. Como é que você classifica o enquadro imóvel nessa classificação? Num primeiro momento, é uma forma simples para a pessoa entender como é que é feito o cálculo do IPTU. Além de apresentar também informações de como obter segunda via, se o imposto está em dia, atrasado. É tentar facilitar o acesso a esse tipo de informação para o contribuinte. E a gente segue repercutindo aqui a sexta reunião ordinária que aconteceu ontem com as discussões e votações dos projetos. Agora a gente fala sobre uma iniciativa do vereador Luiz Cirilo. Exatamente, como a gente viu aí na pauta, tem projetos de vários parlamentares. Vamos falar um pouquinho então desse projeto que foi aprovado. É um projeto de lei do vereador Luiz Cirilo, que obriga estabelecimentos aqui da nossa cidade que não aceitem cheques ou cartões de débito ou crédito a fixar em um local bem visível para o consumidor saber que ali ele só vai conseguir pagar em dinheiro. E sobre essa iniciativa, o parlamentar também falou com a nossa equipe. Vamos ouvir. Na verdade, esse projeto caminha junto com o Código do Consumidor, que é tentar dar ao cidadão que prestigia o estabelecimento informações para que ele não seja pego de surpresa. É comum em alguns estabelecimentos, o munícipe, o cidadão utilizar o estabelecimento e depois quando ele vai ao caixa, tem essa informação. Então, se tiver em local visível, dentro até do princípio da transparência, que não aceita talão de cheque, que não aceita a folha de cheque, que não aceita o cartão de crédito ou débito, é plausível que o consumidor tenha que saber antes, para ficar a seu critério utilizar o estabelecimento ou não. Então, o próprio Código do Consumidor, ele preceitua que toda relação comercial tem que ser tratada com a maior clareza possível. E eu entendo que esse projeto caminha junto com a transparência e com a informação que nós devemos dar aos consumidores dos estabelecimentos de campinas. E, Vivi, ainda na sexta reunião ordinária, os parlamentares aprovaram, em primeira análise, uma mudança para o cartão no TRI. Exatamente. Esse aí é um projeto de lei do Executivo. O projeto de lei, então, do Prefeito Municipal, altera a Lei nº 15.017, que trata sobre o cartão no TRI. Quem falou sobre esse assunto foi o vereador Paulo Haddad, ele que é aí o segundo vice-líder de governo aqui na cidade. É importante que esse projeto, ele altera dois artigos, o artigo 3º e o artigo nº 7. O artigo 7º é o sétimo. O primeiro, ele dá a opção de a pessoa que tem o cartão no TRI, ele comprar gêneros de higiene pessoal e também de limpeza. Então, é importante, nessa pandemia que nós passamos, enfim, que eles possam ter aí uma condição de fazer uma higiene adequada, uma limpeza adequada. Isso, ele abre essa oportunidade. E o segundo, o sétimo, ele amplia esse cartão. Hoje, nós temos aí em torno de 23 mil pessoas que são contempladas com esse cartão. Ele vai ser estendido para até 26 mil num período de até seis meses. Então, de 23 para 26, por um período de até seis meses. Então, é extremamente importante, né? Você vai estar atendendo uma população muito maior. Gabriel, só uma correção. O vereador Paulo Haddad, ele é vice-líder de governo aqui na Câmara, viu? E amanhã, a gente continua repercutindo tudo o que aconteceu na reunião ordinária de número 6. Lembrando o pessoal de casa, né? E tudo, tudo o que foi discutido, falado, votado na reunião ordinária de número 6. Você de casa, confere nas nossas redes sociais. A reunião está disponível na íntegra, no YouTube da TV Câmara Campinas e também no nosso Facebook. Exatamente. YouTube.com.br TV Câmara Campinas. Vá em vídeos que você acha a sexta reunião ordinária. E aí você pode rever ou assistir na íntegra todas as discussões e votações. Mas aqui no Câmara Notícia, a gente continua repercutindo. E também tem o site da Câmara de Campinas. campinas.sp.legio.br O resultado da pauta também você pode encontrar através do site do Legislativo. Agora, Vivi, além da reunião ordinária, ontem nós tivemos audiências públicas. Exatamente. Ontem, o dia aqui no Legislativo, foi bem aí, cheio de atividades. Logo de manhã, aconteceram três audiências públicas. Foi uma seguida da outra. E as três abordaram projetos do Executivo. Eu acompanhei essas audiências e conto agora para você como elas foram. As três audiências públicas aconteceram uma na sequência da outra. A primeira foi a de número 19 e foi debatido o projeto de lei complementar de autoria do Executivo, que dispõe sobre parcelamento, ocupação e uso do solo nas áreas rurais e urbanas da área de proteção ambiental de Campinas. Na prática, o projeto faz aperfeiçoamentos, a lei destinada a terrenos com desníveis acentuados que acabam demandando pavimentos extras, além dos dois já tradicionais de sobrado, para melhor eficiência na construção e diminuição de intervenções no solo natural. A proposição desse projeto de lei vem para corrigir uma questão de construção e topografia, que é mais acentuada na região da área de proteção ambiental de Campinas, APA de Campinas, vinculada à Lei 295 de 2020, em que ela deixou uma lacuna referente a legislações anteriores que estavam vinculadas à construção do terceiro pavimento. Então, o processo de construção da 295, que define os parâmetros de uso urbanístico, tanto para a área urbana quanto para a área rural, foi amplamente discutido com a sociedade, tanto que até a proposição desse projeto de lei foi também avaliada junto ao Conselho da APA, com o GEAPA. As três audiências públicas foram coordenadas pela Comissão de Constituição e Legalidade da Câmara. Participaram os vereadores Paulo Gaspar, Paulo Búfalo e Luiz Rossini, além do parlamentar Igor Diego, que esteve à frente da discussão, que também abordou o projeto de lei complementar do prefeito municipal, que trata sobre o plano diretor estratégico da cidade. O projeto de lei, na verdade, encaminhados aqui a essa casa, é uma alteração simples no plano diretor, que é o artigo 142, que hoje o Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano, pelo plano diretor, ele está ligado ao gabinete do prefeito. E o intuito de trazer o fundo municipal para que a Secretaria de Planejamento, junto com o seu conselho gestor, possa fazer uma gestão dos recursos que este fundo virá a ser oriundos de contrapartidas, de estudos de impacto de vizinhança, de termos de acordo em compromisso. Então, a gente está fazendo essa alteração, que é trazer o Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano, que hoje é ligado ao gabinete do prefeito, às secretarias afins, que é a secretaria que hoje faz a gestão e o planejamento e ordenamento do território, que é a CEPLURB. Então, só fazendo situações análogas, a gente sabe que, por exemplo, a Secretaria da Saúde tem o seu Fundo Municipal de Saúde, a Secretaria de Cultura tem o seu Fundo da Cultura. Então, há intuito, que foi até um pleito do nosso prefeito doutor Dário, que esse fundo ficasse ligado à Secretaria de Planejamento. Na última audiência do dia, o tema foi o PLC, ainda do Executivo, que cria 40 cargos públicos de provimento efetivo de vice-diretor. Os cargos que serão definidos por concurso público se destinam a complementar o grupo de especialistas do quadro de magistério da cidade, em virtude das reorganizações educacionais da rede pública, bem como construções de novas unidades e ampliação de salas de aula. Esses cargos que a gente está encaminhando, essa solicitação da criação desses 40 cargos, é muito em decorrência de uma necessidade de uma projeção. Hoje, na rede municipal, nós temos um total de 152 cargos de vice-diretores. É o que nós temos. E desses 150, todos eles foram preenchidos. Mas, atualmente, nós temos a necessidade de preenchimento imediato de oito cargos. Por que de oito cargos? É porque algumas escolas nesse percurso foram municipalizadas. Algumas escolas que estavam em parceria, a gente atendia em parceria com as OSCs, elas foram municipalizadas. Então, em decorrência disso, você tem que ter equipe gestora nessas escolas. Então, a gente precisa desses cargos. E também, em decorrência de aposentadorias, exonerações. Então, hoje, o desenho que nós temos de preenchimento imediato são oito vice-diretores. Nós temos um concurso em vigência. É o Edital 3, de 2016, que já foi prorrogado duas vezes. Nós temos ainda algumas pessoas para serem chamadas nesse concurso, alguns vice-diretores. No entanto, nós não temos os cargas criados. Então, aí a gente pensa assim, nós temos de preenchimento imediato oito. Por que quarenta? Porque nós temos aí que projetar, nós temos um projeto de construção de novas escolas, que está em curso, inclusive. E isso, naturalmente, vai demandar a necessidade de novos profissionais para essas unidades. Agora, tendo cumprido o rito de tramitação aqui da audiência pública, que é uma obrigatoriedade, então, a gente não poderia superar essa etapa. Agora, ele vai ser direcionado para o CAC, que é o Centro de Apoio às Comissões, e vai mandar alguns para alguma relatoria da Constituição e Legalidade, outros já vão entrar à disposição do presidente da Câmara para ser colocado em pauta. Lembrando que esta audiência pública você também confere na íntegra no youtube.com.br tvcâmera.campenas. Agora, Vivi, a gente fala sobre uma nova frente parlamentar que, diferentemente das comissões, a sociedade civil pode fazer parte da frente parlamentar. Exatamente. Agora, a Câmara tem uma nova frente parlamentar aí e foi o vereador Carlinhos Camelô que propôs essa criação da frente parlamentar da revitalização do Centro de Campinas. O objetivo dele é acompanhar políticas públicas, discutir e procurar ações de melhorias, acompanhar, sim, gente, todo o processo de desenvolvimento econômico desta região. O parlamentar também falou com a gente sobre essa iniciativa. Nós tivemos aqui nessa casa uma comissão de revitalização do centro na qual ela tem um prazo e o prazo dela nós colocamos ela novamente para 60 dias que está se vencendo. E a gente acha que é muito pouco tempo para a gente trabalhar. É a frente parlamentar, além da gente ter mais vereadores compondo a frente parlamentar, eu creio que ela é um instrumento que a gente vai ter mais tempo. Eu falo que a revitalização do centro, nós tínhamos, eu participei da revitalização da Grissério, hoje nós estamos falando aqui da Campos Sales, nós estamos discutindo sobre uma questão de um shopping popular que vai ser implantado ali próximo à Rodoviária Nova. Nós temos outras ações no centro da cidade que nós estamos acompanhando e torcendo para que isso saia e fiscalizando para que realmente saia do papel. Então, eu acho que é muito importante essa frente parlamentar juntando aí vários vereadores numa função que é trazer o centro de volta para Campinas. Gabriel, então, reforçando o que você disse logo no início, a frente parlamentar ela é composta pelos parlamentares, por vereadores e também por membros da sociedade. Então, essa é a diferença das reuniões de comissões, né? Para você, quando liga a TV tem a comissão permanente, tem a comissão especial de estudos e aqui no legislativo nós temos também a frente parlamentar e essa última propositura do vereador Carlinhos Camelot. Agora, Viviane Nova, a gente tem falado aqui nas últimas semanas da campanha do agasalho com vários postos espalhados por toda a cidade e a Câmara de Campinas também é um posto de arrecadação para você que tem em boa condição aí na sua residência um agasalho, um casaco, meia, gorro, pode trazer aqui na Câmara de Campinas e o primeiro lote já saiu, né? Já saiu. Foi ontem mesmo a prefeitura já veio aqui na Câmara e recolheu a caixa que estava aqui cheia aí de doações. Claro que a TV Câmara Campinas acompanhou toda essa coleta. Vamos ver. Como é bom ajudar o próximo, principalmente agora que faz frio aquecer o corpo e a alma também. a Câmara Municipal de Campinas aderiu a campanha do Agasalho 2022 organizada pelo Executivo com o slogan Inverno Mais Quente com a ajuda da gente. O presidente da Câmara de Vereadores, Zé Carlos, destaca a importância da parceria do Legislativo com o Executivo em prol desta causa. Sem dúvida nenhuma é importante, nós já fizemos isso no ano passado, nós tivemos uma arrecadação jamais vista aqui na Câmara Municipal como nós também fizemos a arrecadação de alimentos, quer dizer, é um dando a mão para o outro e o Poder Legislativo não pode ficar à mercê do que acontece com os nossos munícipes. Então, a Prefeitura Municipal lançou essa campanha do Agasalho e a Câmara Municipal também é partícipe nesse momento dessa campanha. A primeira entrega foi realizada ontem. Os postos de arrecadação são na própria Câmara Municipal que fica na Avenida da Saudade e no Teatro Beito Quirino onde estão sendo realizadas as reuniões da Câmara. Bom, meus amigos, nós estamos aqui iniciando hoje a primeira entrega de Agasalho recolhido aqui na Câmara Municipal feito pelos funcionários aqui da Câmara e também dos nossos colaboradores terceirizados TV Câmara o pessoal da limpeza o pessoal da guarda vamos dizer assim todos colaborando porque já deu para sentir que o inverno será bem rigoroso esse ano começou agora no finalzinho de maio, né? Então, eu solicito até que a população aqui do entorno da Câmara aqui na Avenida da Saudade na rua Roberto Manji que tiver o seu agasalho não aquele que vai jogar fora mas aquele que está em desuso no fundo do seu baú que traga aqui para que a gente possa aquecer aquela pessoa que não tem um agasalho para utilizar nesse inverno que será bem rigoroso. Nós estamos com um ponto de coleta aqui na Avenida da Saudade e um ponto de coleta também na Ruluzitana Então, o pessoal do entorno desses dois lugares ou que queira trazer de outros lugares nós estamos abertos a receber essas doações de agasalhos para que a gente aqueça aquele pessoal que é menos favorecido. A campanha vai até o dia 31 de julho. E olha só, Gabriel só nesse primeiro lote que a gente enviou para a prefeitura foram quase 60 quilos de roupa só para ser mais exato 59,5 quilos E a gente lembra como a gente acabou de ver na reportagem essa campanha continua e é muito importante nesse momento a gente está vivendo dias mais frios o inverno nem começou Só dia 21 de junho começa o inverno e a gente já teve uma massa de ar polar que deixou um frio extremo então a gente sabe que tem muitas pessoas em situação de vulnerabilidade e campanha como essa é muito importante claro que a Câmara de Campinas está participando então a gente reforça aqui tem algum agasalho tem alguma roupa aí na sua residência em bom estado e você pode fazer essa doação faça traga aqui na Câmara de Campinas número 1004 na Avenida da Saudade que vai ter a destinação correta Eu lembro quando a secretária esteve aqui falando do início dessa campanha roupas masculinas são muito necessárias como o Gabriel diz aqui na Avenida da Saudade e também lá no Teatro Bento Quirino na Rua Lusitana 1555 tem uma caixa lá é só deixar que depois a prefeitura vem buscar roupas infantis feminina também mas este foco então nas roupas masculinas agora Viviane Novaes a Câmara de Campinas destinou mais de 4 milhões de reais à prefeitura exatamente a cerimônia gente aconteceu agora há pouco viu foi lá no Teatro Bento Quirino para ser mais exato o valor do cheque 4,3 milhões de reais para a prefeitura só para você de casa então entender esse dinheiro foi economizado aqui pela Câmara durante os primeiros cinco meses deste ano e agora está sendo destinado para os cofres da prefeitura o objetivo aí que todo esse dinheiro seja utilizado em prol da população a entrega do cheque simbólico foi feito aí foi feita pelo vereador Zé Carlos ele que é o presidente aqui da Câmara ele entregou então ao prefeito Dário Saad os 4,3 milhões então reforçando foram economizados pela Câmara Municipal isso com o esforço dos parlamentares dos servidores dos funcionários também terceirizados só nos cinco primeiros meses deste ano e agora vão para os cofres da prefeitura para que seja utilizado aí em prol da população mais dinheiro aí para ajudar a cidade que tanto precisa nesse momento exatamente ótima iniciativa Viviane Novez muito obrigado pelas notícias do Legislativo abordamos aí a reunião ordinária que aconteceu ontem teve as audiências públicas à frente o parlamentar informações importantes para te deixar bem atualizado Música 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 Legenda Adriana Zanotto